Bom dia a todos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Em primeiro lugar, eu sei que estou sempre a dizer isto, mas eu quero agradecer todo o apoio que me tem dado nos últimos vídeos. Hoje, quarta-feira, é o dia que normalmente eu gravo, atingi os 150 subscritores, portanto, muito, muito obrigada. Mas, eu quero dizer que mais de 70%, sim, porque o YouTube dá para ver estas funcionalidades todas, mais de 70% das pessoas que veem os meus vídeos não estão subscritos. Portanto, subscrevam agora o canal. O vídeo de hoje é sobre os circuitos portugueses que já receberam alguma corrida da Fórmula 1. Isto porque a Fórmula 1 volta novamente ao nosso país, a Portimão, para a semana. Quem é que está muito desesmada? Eu! Eu estou! Muito desesmada por mim, ia, mas nós não podemos ir a mais para Portimão. Então, aquele conselho está numa fase em que não se deve ir para lá. Portanto, eu desaconselho todas as pessoas que vão para as colinas ver o grande prêmio, ok? Dizer que toda a informação que eu retirei para este vídeo e que eu pesquisei foi nos sites da internet, na Autosport e alguns clipes do YouTube. Eu não era nascida, não é? Não posso estar aqui a dizer o que é que aconteceu em 1958, porque nem os meus pais eram nascidos, por isso eu não sei. Porque eu sou do tempo, é tipo do Game Boy, de jogar a Fórmula 1 no Game Boy. Mas vejam, aquele jogo que eu tenho, tem um Nepal, um circuito no Nepal e não existe circuito nenhum da Fórmula 1 no Nepal e não tem Portugal. E poderia ter, por acaso, podia ter, mas não tem. Portanto, vamos ver mais um vídeo. A primeira prova de Fórmula 1 em Portugal aconteceu no ano de 1958, no circuito da Boa Vista, no Porto. Este grande prêmio foi ganho por Sterling Moss, pela Vanwell, e o segundo lugar ficou atribuído a Mike Hawthorne. Hawthorne? Hawthorne? I'm so bad at em inglês. Eu não sei dizer o nome dele, ele conduzia um Ferrari, vá. Aconteceu algo inédito, porque este piloto foi ajudado, ou alegadamente foi ajudado pelos espectadores que viam o grande prêmio, a empurrar o seu Ferrari para além da linha de meta. E os comissários desqualificaram-no. Mas depois veio o Sterling Moss dizer, não, não aconteceu nada disso, não foi bem assim. Portanto, os comissários voltaram a reclassificá-lo e ele acabou em segundo lugar. O grande prêmio, ou a temporada de 1958, ficou também marcada pela presença da primeira mulher a pilotar um carro da Fórmula 1, Maria Teresa de Filipes. O segundo grande prêmio em Portugal foi no ano a seguir, em 1959, não em Boa Vista, mas sim Monsanto, em Lisboa. Foi também ganha pelo piloto Sterling Moss, não na Vanwell, mas agora na Cooper. Ele saiu de pole position e acabou por ganhar e dominar toda a corrida. Houve alguns acidentes, por exemplo, entre o Graham Hill e o Phil Hill, na Lodge e na Ferrari, e também com o Jack Brabham. O único participante português foi o Nixa Cabral. Após um iato de 24 anos, desde 1960 a 1984, Portugal não recebeu qualquer corrida de Fórmula 1. Não sei porquê, tivemos tanto tempo sem. Aliás, 24 anos até faz-nos lembrar do iato que nós tivemos até à última corrida em 2020. Desde 1996 a 2020. Não sei, coincidências. Mas nós recebemos no Estoril o campeonato em 1984. E esta prova foi decisiva para o desfecho das contas no campeonato. Alan Prost precisava de ganhar para ganhar o Mundial de Pilotos, mas Nicky Lauda, os dois pilotos da McLaren, Nicky Lauda precisava apenas de um terceiro lugar para garantir o seu terceiro Mundial de Pilotos. E assim foi. Alan Prost ganhou a corrida, mas Nigel Mansell fez um peãozinho a 18 voltas do final e... Pumba! Nicky Lauda ganhou o campeonato por meio ponto. O Grande Prémio de Portugal no Estoril, em 1985, foi a segunda prova do Mundial. E na primeira prova a Ayrton Senna não tinha... Falei a Ayrton Senna. A bandeira já estava cá fora por causa de Imola, da Grande Prémio de Imola, por isso hoje faz de cenário. Como eu estava a dizer, a Ayrton Senna tinha desistido na primeira corrida, ou seja, não tinha marcado qualquer ponto. E em Portugal ele fez a sua primeira pole position, meio segundo à frente Alan Prost. E naquele domingo de chuva torrencial, em Abril, ganhou a sua primeira corrida, a primeira de muitas corridas. E foi o nascer de uma grande estrela e de um grande piloto, talvez o melhor, não se sabe. Mas foi uma corrida interessante. Ele conseguiu dobrar todos os pilotos, à exceção do segundo classificado, um Ferrari. E iniciaram 26 carros e houve 17 abandonos. Ou seja, só terminaram 9 carros. Portanto, foi mesmo uma corrida muito interessante. Fun fact do Grande Prémio de Portugal no Estoril, em 1988. Após um mês a curar varicela, mais almança, volta a pilotar o seu Williams. E imaginem, imaginem ele a pilotar, e assim cheio de comichão, coitada. A pole position ficou por Alan Prost e a corrida teve 3 partidas. O Senna conseguiu logo retirar da liderança ao piloto francês no terceira partida. E este ano ficou marcado por aquele chega para lá, entre o Prost e o Senna, a 280 km à hora, contra o muro das boxes. Há quem diga, e eu não sou de intrigas, nem sou assim de má língua, que este foi o momento marcante e decisivo para a relação, conturbada ou não, não sei, entre o Prost e o Senna. O Grande Prémio de Portugal, em 1989, ficou marcado pelo toque entre Nigel Mansell e o Ayrton Senna no final de linha de meta. Nigel Mansell tinha feito marcha atrás nas boxes, penso eu, o que é proibido, e foi-lhe mostrada a bandeira preta. Só que ele ou ignorou ou não viu. Ele veio dizer que não viu, claro. O Ayrton Senna também disse que não tinha visto a bandeira preta. Ele a disputar, ele teve a ignorar a bandeira durante 3 voltas e a disputar o 2º lugar com a Ayrton Senna, foram embater. O Senna perdeu ali pontos preciosos na luta pelo Mundial com o Alan Prost. Quem não quis saber nada disto? Foi o piloto que venceu com a Ferrari, o Gerhard Beger, e quem ficou no 3º lugar foi o piloto Stefan Johansson, ou Johansson, com a Onyx, e foi o seu 1º e último pódio. O grande prémio em 1993, também no Estoril, ficou marcado assim por uma cuscovelhice. Bem, não é uma cuscovelhice, mas no Media Day, ou seja, na sexta-feira, no paddock, o Ayrton Senna veio dizer que não renovava pela McLaren em 1994 e que o Alan Prost ia se reformar. Ou seja, isto já era uma jogada para ele e para o Williams, não é? Só que o Alan Prost ainda não tinha dito nada a ninguém. Bem, em Portugal foi também a vez de Mika Akinas estrear ao volante do McLaren, ele que era piloto de testes até então e foi substituir o Andretti. Pedro Lami, um piloto português, participa também nesta prova, ao volante de um Lotus, só que depois fez assim um peão a 10 voltas do fim, quando estava quase nos pontos e teve que abandonar. Quem ganhou a corrida foi o Mikkel Schmacher, com o seu Benetton, e o Alan Prost conseguiu o seu 4º título ao volante de um Lotus. De um Lotus não, de um Williams, não de um Lotus. Quem fez a pole position no Grande Prémio de Portugal em 1994 foi Gerard Berger, só que após 7 voltas, quem tomou o liderança foi o Williams de Damon Hill e David Coulter. David Coulter que substituiu a Ayrton Senna após a sua morte na Williams, mas a seguir ao Grande Prémio de Portugal, pura legadamente, supostamente, David Coulter ter assinado com a McLaren por ano a seguir, a Williams veio substituí-lo pelo Nigel Mansell nas últimas 3 provas da temporada. Mas, em Dezembro, uma comissão toda pomposa da Fórmula 1, que eu agora não sei o nome, veio obrigá-lo, entre aspas, a permanecer na Williams no ano de 1995, um ano a seguir. No ano do meu nascimento, em 1995, o Grande Prémio foi também o Estoril e ficou marcado por um hat-trick do David Coulter. Aliás, ele conseguiu pole position, conseguiu a sua primeira vitória no Mundial de Pilotos e ainda a volta mais rápida daquela corrida. Essa marca só foi ultrapassada depois, em 2009, pelo Sebastian Vettel. O pódio nessa corrida, em 1995, ficou também marcado pelo 2º lugar de Schumacher e o 3º lugar de Damon Hill. Em 1996, foi a última prova em Portugal, no Estoril, e também a última temporada do piloto português, Pedro Lamin. Essa corrida foi ganha pelo Jacques Villeneuve, ele protagonizou uma grande ultrapassada aí na parabólica por fora, a Schumacher. E, por fim, temos o Grande Prémio do ano passado, em Portimão, onde a Lewis Hamilton ganhou e tornou-se o piloto com mais vitórias no Mundial de Pilotos, ultrapassando assim Schumacher. Este Grande Prémio foi o 2º Grande Prémio mais visto de toda a temporada, o que faz pensar. Portugal tem muitos fãs, fãs novos, fãs velhos, fãs mais experientes. Por isso, espero que não seja só a pandemia que esteja a trazer a Fórmula 1 de volta a Portugal, que eu quero que Portugal fique no calendário de 2022, ou o meu vídeo de hoje, um bocado, eu posso contribuir, se houver público, eu vou e contribuo, assim, pagando o bilhete, pronto, eu faço a minha parte. E é tudo, eu espero que tenham gostado. O vídeo de hoje é um bocadinho mais pequenino, ou pelo menos, eu acho, eu não o editei, se calhar até falei por 15 ou 20 minutos, sem parar. Acho que não, não acho que não. Hoje foi assim mais curtinho. Eu tentei ao máximo resumir cada Grande Prémio, eu não falei de todos, falei apenas de alguns mais marcantes. Eu espero que tenham gostado, se gostaram, deixem um like, deixem um comentário ali embaixo, com as vossas previsões para o Grande Prémio de Portugal, eu sei que o vídeo sai ao sábado, portanto, falta mais de uma semana, mas deixem já as vossas previsões. Sim, Miso, és tu que vais ganhar este Grande Prémio de 2021? Eu só estava a pedir para eles dizerem as previsões, só porque, pronto, és tu que vais ganhar o site no teu MCL-K9. Vrum, vrum! Para a semana vou falar da minha experiência no Grande Prémio do ano passado em Portimão, e não se esqueçam de subscrever o canal, partilhem com os vossos amigos, e até ao próximo fim de semana. Adeus! 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 Adeus!